E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio da Eletrotec Cell. Vim trazer mais um vídeo para vocês, para você que é inscrito no canal, para você que me acompanha através das redes sociais, Facebook, Instagram. Lembrando pessoal, meu Facebook e meu Instagram, Eletrotec Cell, é só me achar lá no Facebook ou no Instagram, me acompanhe no Instagram, Eletrotec Cell, sempre que eu estou compartilhando conteúdos, vídeos e tal, para a galera que me acompanha, beleza? O vídeo de hoje pessoal, eu vou estar falando, passando para vocês, sobre um Samsung Galaxy S6, que ele não está ligando, beleza? Você coloca ele na fonte, ele dá um consumo, tira o dedo do Power, cai a zero. Então assistam o vídeo até o final, que a gente vai passar uma análise completa, de como você chegar no defeito, precisamente no que está causando essa falha, beleza? Nem sempre a gente vai conseguir consertar, na medida do possível a gente conserta, mas pelo menos a análise, pelo menos para instrução, para aprendizado, vai valer muito esse vídeo aí, que vocês vão estar assistindo de hoje, beleza? Então se você gostar do vídeo pessoal, já peço aí que se inscreva no canal, beleza? Deixe o seu like, clique no sininho que tem aí do lado, para receber notificações assim que eu postar vídeos, beleza? E também antes de começar esse vídeo pessoal, eu quero estar falando sobre meus cursos presenciais, quem tiver interesse em estar vindo até no meu polo presencial, aqui na cidade de Arasatuba, interior do estado de São Paulo, será muito bem-vindo. Então estou com o curso aberto aí, as inscrições, maio, no meio do ano, junho, julho, abril, acho que se tiver uma vaga ainda, beleza? Então tem um curso aí de manutenção de placas de Android e de iPhone, ambos são seis dias, eu coloquei um dia a mais aí, porque a gente dá ênfase à análise de teste utilizando osciloscópio, beleza? Também está aberta inscrição aí para o meu curso de abril, de osciloscópio semipresencial, então você que tem osciloscópio aí e não sabe manusear, não sabe utilizar essa grande ferramenta, de grande utilidade, venha fazer o curso semipresencial, esse curso aí pessoal, ele é um curso ao vivo, é um curso CAD, então você pode estar fazendo no conforto da sua casa ou da sua bancada aí na sua assistência, e todos os alunos aí se vêem e se interagem entre si na plataforma que a gente utiliza, então é um curso aí bem bacana, é como se você estivesse fazendo um curso presencial comigo aqui, beleza? Então isso aí é as novidades aí que eu tenho que passar para vocês, então bora assistir o nosso vídeo aí, pau na máquina, vamos lá! Bom pessoal, vamos lá então, estou com a minha placa aqui do S6, essa versão aqui é o G920i, essa placa do Galaxy S6 pessoal, G920i, então vou estar ligando essa placa na fonte, para a gente ver o defeito que ela está, quais as causas e os possíveis análises que a gente possa estar fazendo, para poder tentar sanar esse defeito aí, beleza? Ou pelo menos chegar no defeito, né? Então como eu digo, eu sempre disse aí nos meus vídeos, nem sempre todo defeito aí a gente pode reparar, às vezes ou por falta de conhecimento, às vezes por falta de habilidade técnica, né? Para poder reparar aquele defeito, às vezes porque você não tem o componente para estar reparando aquele defeito, o que mais? Às vezes você é mais de um defeito, né? Que você encontra numa placa e essa placa aí às vezes não compensa, você está perdendo aquele tempo ou o valor do aparelho, você já sabe que vai cobrar um preço aí que a pessoa não vai pagar, né? Porque não compensa, então são N fatores de você não estar consertando uma placa, beleza? Mas a gente vai fazer a varredura, né? Vou passar toda a análise, pelo menos encontrar o defeito, né? A gente vai encontrar, vamos ver se a gente pode solucionar ele, beleza? Então eu estou com um programa aberto aqui, pessoal. É um programa novo aí, né? De layout, né? De placas e esquemas elétricos, tanto de Android quanto de iPhone, né? Ele chama DZKJ, né? Phone Repair Tools. Representante aí é o Leandro Kennedy, né? Depois eu vou deixar o contato dele, né? Para vocês chamarem ele no WhatsApp aí, né? Quem tiver interesse nesse programa, é um programa novo, pessoal. Ele tem bastante, né? Bastante esquema elétrico aí de Samsung, né? Esquema elétrico e o layout das placas aí, bem interessante. Eu estou mexendo agora com ele aí, ó. Mas se você encontra aí linha Galaxy, a linha J, a linha A, a linha T, M, alguns aparelhos chineses, Vários chineses aí. E a parte de iPhone também tem. Então ele tem aqui, ó. Esquema elétrico, layout, né? E também layout aí, ó. De vários tipos de aparelhos, né? Samsung, né? Xiaomi, iPad, iPhone. Beleza? Eu vou deixar o contato dele, né? O Leandro Kennedy. E aí vocês entram em contato. É muito bom porque, principalmente, né? Android, pessoal, a gente não encontra, né? Esquema elétrico aí na... Disponível na internet, né? O que a gente acha aí é o manual de serviço técnico, né? O troubleshoot. Às vezes ajuda. Quando a gente não tem, não encontra em lugar nenhum, troubleshoot às vezes dá um norte, né? É para a gente se guiar aí e saber aonde começar a pesquisa. Mas, quando você quer ir mais a fundo em um teste, né? Que você precisa realmente do esquema elétrico inteiro, né? Para você fazer uma pesquisa, você não encontra na internet. E esse programa aqui é bem interessante devido a isso, né? A gente tem aqui, ó. É Samsung, né? A linha Samsung. Principalmente Samsung. Porque Motorola você encontra, né? Esquema elétrico até completo. LG você também encontra. É mais Samsung que a gente não encontra, né? Acha mais o manual de serviço técnico, né? O troubleshoot. E aí você fica meio perdido. E aqui não. Aqui você tem o esquema elétrico completo, ó. Que nem esse aparelho meu aqui é o G920i. Então a gente tem um menu aqui, ó. A gente vai ter o G920F e o G920i. Ó, o G920W8. Beleza? Então aqui você encontra, né? A linha Galaxy aí. Né? Bastante aparelhos. Para você estar pesquisando o esquema elétrico. Então aqui já está aberto, pessoal. O G920i. E eu já deixei aqui no... Power Key, né? Power Key, botão Power. Beleza? Botão Power aqui, pessoal. Tem vários tipos de... O botão Power, pessoal. A gente encontra aparelhos Android onde o pino do botão Power a gente vai ter 1.8 volts. Quando a gente encontra esse tipo de aparelho com 1.8 volts no pino do botão Power Isso aqui é uma dica, pessoal. Que eu estou passando para vocês. Principalmente para quem está começando. Às vezes tem... O técnico é até mais experiente e não sabe disso. Quando você pega o aparelho, pessoal. E o pino do botão Power ele é de 1.8 volts. Você pode curto-circuitar quando você não está com o aparelho montado para pressionar o botão você pode ir lá e curto-circuitar o pino de 1.8 com o terra da placa. Beleza? E lá e pinçar com o terra da placa para poder dar o start no aparelho. Quando você tem uma placa onde o pino do botão Power é a tensão V-Bat ou seja, a tensão da bateria 4.2 volts, 4 volts ou seja, o que tiver na bateria você não pode, pessoal curto-circuitar o pino do botão V-Bat o pino do botão Power onde está chegando a V-Bat com o terra da placa. Por quê? Você vai estar curto-circuitando a V-Bat. Eu já vi muitos técnicos aí que faz isso, pessoal. Vai lá e curto-circuita na intenção de ligar o aparelho com a pinça curto-circuita o pino do botão Power com o terra da placa. Se ele não souber que esse pino aí está chegando a V-Bat ele vai pode estar queimando qualquer componente aí que esteja interligado na V-Bat Power Manager são muitos componentes aí CI do Wi-Fi IFP-MIC vários componentes que estão interligados na V-Bat e quando você curto-circuita ela com terra o que você vai causar? Um curto-circuito elevando a corrente aí ao limite e você pode estar queimando qualquer componente que esteja nessa malha. Beleza? Então quando você pegar um aparelho sempre testa, pessoal o pino do botão Power com multímetro multímetro escala de voltímetro DC corrente contínua e faz o teste se for 1.8 você pode curto-circuitar com o terra da placa que não vai ter problema Beleza? Se for V-Bat no pino do botão Power não curto-circuita com o terra da placa que você vai queimar algum componente Eu vou mostrar para vocês aqui deixa eu abrir aqui Então pessoal aqui são os dois pinos a gente tem aqui o pino onde está chegando a V-Bat Beleza? E o segundo pino aqui é o pino SW-ON o SW-ON é o switch que é o interruptor onde vai ligar o aparelho Esse pino SW-ON pessoal é um pino neutro ou seja ele não tem tensão alguma e ele vai ligado aonde? Vai ligado aqui no Power Manager porque é o Power Manager que vai receber a informação de que você pressionou o botão Power e vai inicializar o aparelho Beleza? Inicializa como? Vai lá energiza processador processador o processador vai começar a startar e tem todo o processo lógico aí Beleza? Então aqui se você pegar aqui o pino onde tem a V-Bat curto-circuitar com o terra na carcaça do aparelho com o terra você pode queimar algum componente que esteja nessa malha V-Bat porque esse pino aqui como ele é um pino neutro o Power Manager está identificando nível lógico zero porque não tem nenhuma tensão circulando aqui quando você curta o circuito aqui passa a V-Bat 4.2V ou 4V para cá para o pino SW-ON ou seja vai chegar a V-Bat no pino do Power Manager quando chega a V-Bat no pino do Power Manager ele identifica de nível lógico zero ele sai do zero para um então altera o estado lógico e à medida que você pressiona e segura por um determinado período que fica aqui nível lógico 1 por um determinado período ele sabe que é para estartar o aparelho beleza então nunca nunca curta o circuito um pino do botão Power que seja a V-Bat beleza é só uma dica que eu estou passando para vocês vou mostrar no programa aqui eu estou com a ZXW também aberta então estou com um pino aqui pessoal são esses dois pinos esse daqui é o pino onde chega a V-Bat olha lá o V-Bat ANT7001 beleza é o ANT7001 aqui onde chega o V-Bat e aqui é o pino que estarta o aparelho beleza é o pino neutro que estarta o aparelho que é o ANT7000 pode ver que ele tem um resistor aqui é um resistor de pull-up beleza SW-ON e vai para onde vai lá para o pino do U7002 que é o Power Manager o pino E3 beleza SW-ON então esse pino aqui ele já está preparado para para receber a V-Bat aqui então qualquer componente desse aqui da V-Bat pessoal então se você for curto-circuitar a V-Bat com o Terra você pode estar queimando qualquer componente desse da placa principalmente aí o Power Manager e aí dependendo do componente não vai ligar mais a placa sendo que você causou o defeito então preste atenção aí faça sempre o teste antes e verifica se o pino da sua placa Android que você for mexer se tem 1.8 ou se tem a V-Bat beleza então deixa eu voltar aqui voltando com meu esquema elétrico pessoal do programa DZKJ a gente já vê isso então pino aqui o ANT 7001 V-Bat e o outro pino que é SW-ON o ANT 7000 aqui ANT 7000 então pode ver que aqui é uma linha neutra a gente tem aqui o resistor de pull-up de 10k então a hora que você curte o circuito aqui você está jogando a V-Bat para o SW-ON beleza e aí vai alterar o estado lógico no pino do Power Manager e você pressionado por um determinado tempo ele interpreta que é para ligar o aparelho então vou estar ligando agora pessoal para a gente ver aí o comportamento dele na fonte de alimentação já eu coloco no microscópio eu vou estar testando essa tensão da V-Bat aqui e a gente vai ter que análise que a gente vai fazer dependendo a gente vai ter que curto-circuitar o pino do botão Power para manter ele ligado porque olha o defeito que ele está pessoal vou curto-circuitar aqui olha lá ele vai em média 150 miliamperes e zera então vou lá curto-circuitar novamente enquanto eu estou pressionado aqui 154 miliamperes já era para ele startar só que a hora que eu tiro zera tudo então ele está dando o start pressionei o botão ele dá o start dá o consumo como se fosse inicializar mas ele a princípio vai até 150 miliamperes a hora que eu tiro o dedo zera beleza é um é um defeito comum principalmente em Android dá em todos os aparelhos mas em Android dá muitos defeitos eu vou estar explicando ele então tem o consumo o aparelho não start tira o dedo cai para o zero beleza quando acontece isso pessoal de dar o consumo tirar o dedo e cair para o zero primeiramente tem que ter em mente o que que o processador ele não está inicializando beleza o processador não está permanecendo ligado aí são N fatores que isso pode ocasionar de o processador não permanecer ligado primeiramente pode ser Power Manage pode também o Power Manage ele está recebendo a instrução para você para startar o aparelho que você está pressionando o botão Power ele está reconhecendo só que as vezes ele não está energizando o processador corretamente para o processador ligar se manter ligado beleza então pode ser Power Manage pode então a gente vai primeiro teste que a gente faz é no Power Manage beleza que são o que as tensões que alimentam o processador que uma delas falhar o processador não se permanece ligado e não mantém o setor lógico funcionando então não mantendo o setor lógico funcionando o Power Manage desliga tudo e volta para o zero beleza depois pessoal o que pode mais ocasionar esse problema também a memória se a memória estiver morta por algum motivo ou o processador não estiver se comunicando com a memória também pode acontecer isso o Power Manage identifica que você pressionou o Power energiza a CPU o processador o processador liga vai buscar as informações que estão dentro da memória a memória está morta o processador desliga tudo beleza então falha de comunicação com a memória NAND onde está o sistema operacional beleza também pode ocasionar essa falha de dar o consumo e zerar que mais pode ocasionar isso pessoal às vezes o cristal oscilador também o cristal oscilador do processador pode ser 19 MHz 24 MHz 26 MHz dependendo do aparelho então tem que testar o cristal oscilador também porque o cristal oscilador é o ciclo de máquina o coração pulsante do processador é o que dá vida a ele então se não tiver também esse coração batendo que é o cristal o processador não se mantém ligado e aí o Power Manager também desliga tudo beleza volta para o zero então para vocês verem que são N fatores eu vou passar um macete para vocês pessoal que é o primeiro teste que você faz para saber se realmente o processador está ligado ou não está a hora que você pressiona esses 150 miliamperes então pressionou o Power ficou em 150 miliamperes você vai lá e faz um teste em uma linha em uma determinada malha que eu vou mostrar para vocês dá para a gente saber se realmente o processador está se mantendo ligado ou não beleza então pessoal já estou com a minha placa ali posicionada no microscópio deixa eu dar um zoom aqui vamos testar aqui só para mostrar para vocês esse aqui é o pino do botão Power a NT7001 aqui onde chega a VBAT pode ver que VBAT então esse pino do botão aqui a gente tem que ter 4.2 volts que é o que eu coloquei na fonte de alimentação então ele está alimentado com 4.2 então ele vai ter aproximado os 4.2 vamos fazer o teste aqui 4.2 pessoal então ele está chegando a VBAT no pino do botão Power então o que a gente vai fazer curto-circuito é esse pino aqui da VBAT com esse pino aqui pode ver que aqui é um pino neutro é um pino neutro que vai para onde para o Power Manager então a hora que a gente curta-circuito daqui para cá fechou curto aqui pessoal o aparelho vai que startar beleza vou fechar o curto aqui só para vocês verem então não feche curto esse que é a VBAT com o terra da placa você vai matar algum componente então fecha curto aqui 150 miliamperes aí e a placa não liga a hora que eu tiro cai tudo para o zero beleza então esse é o primeiro teste que a gente faz para saber se a gente pode startar curto-circuitando com o terra ou não então vamos lá vou passar agora para vocês a malha que a gente faz o teste inicial para saber se o processador está se comunicando está permanecendo ligado ou não deixa eu colocar aqui o esquema elétrico deixa eu ir no Power Manager o Power Manager está aqui em cima e a gente vai aqui pessoal o Power Manager aqui pessoal ele se divide em vários blocos a PPMIC então aqui a gente vê que o Power Manager ele é o U7002 quando você vê aqui tracinho 1 é porque tem mais partes dele então você vai ter as vezes tracinho 2 tracinho 3 tracinho 4 quantas partes aí o Power Manager se dividir internamente aqui o bloco 1 é o bloco de energização aí do processador então aqui é todas as malhas aí que a gente vai testar de tensões que energiza o processador saber por que que ele não está ligando permanecendo ligado mas o teste básico que a gente faz para matar a pau para saber que o processador não está permanecendo ligado não está ligando por algum motivo é aqui pessoal então a gente vai vir aqui no bloco 3 o U7002 bloco 3 do Power Manager pode procurar no Power Manager dos Android que você vai encontrar uma linha pessoal que chama aqui APPS OLD APPS OLD aqui pode ver que é uma linha digital está vindo do processador para o Power Manager o que é essa malha aqui pessoal AP processador processador de aplicação PS OLD aqui pessoal é é um feedback de retorno então é uma malha digital é um feedback de retorno toda vez que você ligar pressionar o botão Power o Power Manager identifica que é para ligar o aparelho vai lá energiza todo o processador energiza todo o processador processador automaticamente já começa a funcionar é claro com o cristal oscilador dele já trabalhando em operação permanecendo ligado o processador pessoal automaticamente ele vai enviar informações aqui através da linha PS OLD de instrução para o PMIC para o PMIC continuar trabalhando que o setor lógico já funcionou então é um feedback que o processador dá ao Power Manager através da linha PS OLD dizendo para ele assim permanece ligado me energizando porque eu estou funcionando normal o setor lógico está tudo funcionando a NAND está funcionando e o sistema operacional aí já vai inicializar beleza é claro que essa malha PS OLD a gente testa para saber se está se comunicando primeiramente a alimentação dela nessa malha PS OLD ela tem que ter 1.8 volts pessoal por obrigação é uma malha digital e o nível lógico dela é sempre 1.8 volts beleza para manter nível lógico alto a partir do momento que o processador começa a se comunicar mandando o feedback de instrução Power Manage ele se comunica em nível lógico zero nível lógico baixo beleza então ela tem constantemente 1.8 volts então primeiramente a gente testa tensão de 1.8 depois com o osciloscópio a gente vai testa essa comunicação digital caso haja 1.8 nessa malha se não tiver 1.8 pessoal que você vai testar com o multímetro já de imediato a gente já sabe que algo está errado por quê? porque o processador não está se mantendo ligado para poder conter esse 1.8 aqui então há alguma falha ou no processador ou no Power Manager ou na NAND ou no cristal oscilador mas alguma falha no setor lógico de inicialização do aparelho está acontecendo devido a não ter 1.8 ou não ter a comunicação de feedback beleza? então a gente através desse TP aqui TP test point que tem na malha PS old a gente vai testar 1.8 beleza? então vamos ver onde está esse TP PS old então aqui pessoal para a gente achar esse test point na placa para a gente poder fazer o teste de 1.8 que é esse teste inicial aí você já mata a pau a charada a gente vai vir aqui nesse binóculo simbologia desse binóculo clica nele vai abrir aqui essa janelinha para a gente poder escrever onde a gente quer localizar na placa então vamos ver fazer a busca então vamos escrever aqui TP underline PS underline old beleza? vamos dar uma busca aqui ele achou aqui o test point primeiramente ele acha na página onde já está se localizado depois ele acha na placa beleza? então na minha placa aqui a gente está com a placa em pé estando com a placa em pé aqui processador o CP 5000 processador e aqui o CP 3002 é a NAND então onde que está o test point? está bem aqui olha lá o TP 5000 e TP PS old beleza? aqui nesse TP é onde a gente vai fazer o teste de 1.8 então colocando a placa na mesma posição estando na mesma posição vou colocar aqui no meu no microscópio também na mesma posição deixa eu virar a placa aqui na mesma posição então aqui eu tenho processador mais abaixo aqui eu tenho a NAND então no meio aqui entre os dois eu vou ter o test point para adiantar pessoal para adiantar para a gente aí eu já deixei já meio preparada a placa aqui porque é um local meio difícil acesso o qual tem a beirada da blindagem então eu já cortei com alicate a beirada da blindagem e já achei aqui o test point esse test point aqui pessoal ele está coberto então você vai ter que raspar ele pode ver que eu já raspei ele aqui então a gente tem dois dois tp deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor a gente tem dois tp o tp 5.000 que não interessa para a gente o tp ps old então pode pode ver os dois tp eles são cobertos aí pela olha eles estão cobertos aqui pela verniz da placa beleza aqui eu já até deixei raspado vou raspar o de cima só para vocês visualizarem como que vocês vão ter que vir raspar assim pessoal vou raspar o tp 5.000 aqui só para descobrir ele para a gente poder fazer o teste descobri ele ali porque eles vem cobertos eles não vem amostra beleza então aqui a gente vai ter que agora a gente vai fazer o teste aí deixa eu dar uma limpada e vamos fazer o teste aí no de baixo só raspei aqui para vocês visualizarem então minha placa já está na fonte que eu vou ter que fazer de imediato agora pessoal para mim poder testar como fica do outro lado eu vou ter que ir lá no botão power vou ter que ir lá no botão power e vou curto circuitar aqui beleza então deixa eu pegar aqui um fio zinho um pedacinho de fio aqui vou curto circuitar o botão power para manter o aparelho ligado para a gente poder fazer os testes senão fica difícil a gente fazer os testes aí principalmente esse do tp do test point porque fica do outro lado da placa como que eu vou com a pinça curto circuitar aqui para manter o aparelho ligado para mim poder fazer o teste então vou curto circuitar aqui ó chupar um pouco de estanho e vou curto circuitar aqui então agora que vai acontecer vou permanecer meu aparelho ligado né então agora eu consigo ir lá tranquilamente fazer o teste deixa eu cortar aqui o fio fica mais legal aqui mais bonito né beleza agora eu consigo virar aqui e tá fazendo o teste no tp então vamos lá deixa eu energizar a placa aqui novamente vocês vão ver que a hora que eu energizar ela automaticamente já vai aparecer ali os 150 miliamperes né 150 miliamperes beleza então agora eu vou lá e vou ver se tem 1.8 nesse teste ponte esse é o primeiro teste que a gente faz quando tem esse tipo de defeito né que você pressiona o botão power e ele cai a zero então vamos lá vamos ver se tem 1.8 aqui ó ó ó não tem 1.8 pessoal tá vendo ó minha placa tá em 150 miliamperes vem do teste ponte e não tem 1.8 aqui ó beleza ó vou encostar na VBAT aqui ó só pra vocês verem que tem né o multímetro tá funcionando normal deixa eu encostar na VBAT aqui ó ó 4V tá vendo então tem a VBAT mas você encosta aqui ó não tem 1.8V 1.8V beleza então como não tem 1.8V né a gente já sabe que o processador não tá permanecendo ligado né aí a gente tem que ver agora os N fatores né que isso né o que pode estar ocasionando pra que o processador não se mantenha ligado então a primeira hipótese aqui pessoal que a gente vai primeiro teste que a gente vai fazer agora né na verdade o segundo teste né que esse foi o primeiro é a gente vai lá no Power Manager novamente vamos voltar aqui no Power Manager ó e a gente vai testar todas as tensões que alimenta o processador né agora aí é um pouco de paciência pôr a mão na massa e fazer análise né que a gente não pode mexer nos componentes assim sem fazer análise né então pra gente ser bem técnico a gente tem que analisar né as possibilidades aí do defeito né eu não vou lá e já vou pegar arrancar o processador arrancar a memória arrancar a Power Manager à toa né vamos descartar primeiramente o Power Manager como que a gente descarta o Power Manager pessoal fazendo o teste aqui né verificando as tensões beleza então ó a gente vai testar aqui ó é aqui do lado esquerdo é onde entra a tensão né geralmente a VBAT que entra aqui ó pra alimentar os conversores Book né onde tem os chaveadores internamente aqui no Power Manager e através dos chaveadores né que são aquelas bobinas chaveadas vai começar vai começar alimentar o processador então a gente tem aqui ó 10 de 0.5 volts né que é 500 milivolts a gente tem até 3.4 volts aqui ó então vamos pegar aqui uma uma bobina ó hélice 7001 ó a gente começa a testar aqui ó VDD né MIF 0.9 volts né então a gente já vai ter aqui ó 0.9 volts ó 1 ampere beleza VDD Atlas AP ó a gente vai ter aqui ó 7 amperes né beleza entre 0.5 a 1.4 volts conforme a necessidade né mas o padrão 0.8 ó default default aqui 0.8 volts né que é o padrão e a gente vai testando né um a um aqui os conversores Book chaveadores que alimentam o processador beleza então vamos lá então com a mão na massa aí então vamos lá pessoal já posicionei minha placa ali no microscópio Power Manager e agora a gente vai começar a testar né todas as as tensões aí referente a alimentação do processador beleza então a gente tem aqui ó né a primeira alimentação pessoal é vamos começar da direita para a esquerda aqui ó aliás da direita né do lado de cima aí para baixo aqui no esquema elétrico então vamos lá a gente vai ter aqui ó VDD né MIF 0.9 volts ela pode variar de 0.5 a 1.3 beleza só que o padrão aqui ó default 0.8 volts então tem que ter em média 0.8 volts beleza vamos testar aqui em cima da L7001 isso a gente vai fazer em cima de todas as bobinas né vamos testar em cima das bobinas chaveadoras que é bem mais fácil que a gente pegar capacitor beleza então vamos lá 0.8 volts em média vamos lá agora no vamos achar ela aqui ó L7001 com certeza ela está em torno aqui do do Power Manager né L7001 já achei aqui ó não precisa nem fazer busca né porque essas bobinas maiores aqui em torno do Power Manager são todas né bobinas dos chaveadores né dos conversores Book que alimenta processador OL7001 tá lá lá o VDD MIF 0p9 0.9 volts então vamos testar nela aí deixa eu ligar a minha placa né deixar com o consumo e vamos fazer os testes deixa eu prender bem aqui vamos lá primeira bobina 7001 vamos ver se tem aqui ó 0.8 volts aí 0.8 por padrão né 0.8 beleza bateu certinho aí com o esquema elétrico vamos ver outro e assim a gente vai fazer né vamos pegar aqui ó L7002 L7002 ó tá ligado na linha VDD Atlas AP VDD Atlas AP pessoal ela tem que ter também ó por padrão 0.8 então vamos pegar aqui ó L7002 né vamos aqui na ZXW L7002 aqui ó ó 7002 beleza então aqui ó é o interruptor SW switch vamos ver pro lado de cá ó VDD Atlas AP né então as três bobinas ó 0.2 0.3 0.5 estão interligadas aqui ó VDD Atlas AP então tem que ter 0.8 também né em cima dessas bobinas aqui ó deixa eu colocar mais pra cá pra gente poder visualizar aí ó então em cima dessas bobinas ó 7002 7003 7005 0.8 também então vamos fazer o teste aqui vamos ver se tem 0.8 aqui vamos lá testando uma aí já é o suficiente pessoal ó lá o 0.8 se não quiser testar aqui também pode ó 0.8 né que tá meio feio mas dá pra testar lá ó 0.8 também então tem aí atenção vamos lá mais uma vez aqui né então a 0.2 0.3 0.5 tá no mesmo mesmo book aí é vamos ver agora a 7008 ó VDD APOLO AP também 0.8 e a outra aqui ó VDD Int AP 0.8 também então vamos lá 7008 7009 7008 aqui em cima ó 7008 vamos lá ver se tem 0.8 depois a gente testa 7009 7008 essa aqui ó vamos lá 0 praticamente 0.8 também né 0.79 né arredondando aí 0.8 beleza uma outra aqui 7009 vamos lá 7009 aqui ó VDD Int AP né VDD Int AP também 0.8 também 0.8 vamos lá VDD Int AP 0.8 também por padrão aí até agora Power Manager aí trabalhando perfeitamente bem a 0.9 né L7009 aí também tem 0.8 então até agora tá beleza agora aqui ó VDD Né Disp Cam vamos dar uma olhada aqui L7010 vamos lá L7010 vamos ver onde tá L7010 aqui aqui ó L7010 já tá mais embaixo L7010 vamos lá L7010 tem que ter deixa eu ver aqui L7010 0.8 também né por padrão aí 0.8 0.8 também pessoal então até agora filé vamos lá agora vamos pegar aqui ó L7011 e L7012 né as duas estão interligadas aí né a malha VDD G3D 0.9 então a gente já sabe aí também por padrão 0.8 vamos lá 7011 e 7012 tá aqui embaixo já ó 7011 e 12 então vamos medir aí por padrão também 0.8 medir uma né olha lá o 0.8 medir a outra aqui 0.8 perfeito descendo vamos continuar aqui ó VDD main AP tem que ter aqui na L7013 L7013 1.1 volts né padrão 1.1 vamos lá L7013 L7013 tá aqui ó VDD main AP por padrão aí também é 1.1 volts né 1.1 vamos lá 1.1 essa tá meio escondida aqui ó 1.1 volts pessoal botar mais pra cima aqui ó cuidado pra não encostar aqui na blindagem né que entra em curto 1.1 volts perfeito é o vídeo pode ser que seja fique um pouco longo pessoal mas é bom que vocês acompanhem aí que é uma aula né praticamente é uma aula vamos lá VDD 2P0 MLDO vamos lá L7015 cadê L7015 aqui L7015 aqui ó do lado direito do Power Manager L7015 vamos testar aqui ó do lado direito VDD 2P0 então tem que ter 2 volts aqui pessoal puxar mais pra cá um pouco 2 volts vamos ver se tem por padrão aí 2 volts né 2 volts beleza enquanto isso aí o consuminho ali tá até aumentando né 150 160 agora a gente vai ver aqui ó vamos lá VDD UFS1P2 essa malha aqui é interessante pessoal vamos testar ela primeiro ó por padrão 1.2 volts vamos lá L7016 L7016 tá aqui embaixo L7016 1.2 volts VDDUFS1P2 né vamos testar ela primeiro eu já explico sobre ela é a primeira é a primeira e a gente não tem 1.2 volts aqui pessoal não tem 1.2 aqui nessa malha beleza então aqui a gente não tem 1.2 já vou explicar sobre ela bateu bem em cima dela e não tem 1.2 e vamos ver aqui ó né que a gente tem uma outra bobina chaveadora aqui a L7017 né que ela produz aí 3.4 volts né pro internamente aqui pra Power Manager né a VDD 3P4 HLDO 3.4 volts L7017 deixa eu ver aqui L7017 aqui ó L7017 tem que ter 3.4 volts né produzida aí para o próprio Power Manager vamos ver se tem 3.4 volts a gente tem 3.4 volts perfeito né então praticamente pessoal todas as malhas aí que a gente fez o teste né praticamente em todas as malhas ó finalizou aqui né todas as malhas de alimentação a gente fez o teste é está perfeito com exceção da VDD UFS 1.2 que é do book 10 tinha que ter 1.2 volts e não tem né deixa eu explicar né como que funciona essa malha aqui pessoal essa malha aqui ó pode ver que se a gente olhar aqui ó que o book 10 dentro do Power Manager né ele tem um pino lá de enable EN enable então esse book 10 ele não fica ligado né constantemente né a partir do momento que o sistema operacional começa a funcionar né que a memória começa a se comunicar com o processador ou vice-versa né processador com memória é enviado aqui ó um pulso lógico pode ver aqui ó dentro do do book 10 através dessa linha aqui ó xboot ldo0 então enviado o pulso lógico aqui ó no Power Manager lá o book 10 enable pra habilitar o book 10 e o book 10 começa a funcionar né começando a funcionar o book 10 né já começa a emitir 1.2 volts beleza né eu vou pegar esse pino aqui ó a bobina aqui a L7016 ó pra vocês verem quem que é alimentado com 1.2 volts olha lá pessoal alimenta quem ó alimenta a nossa memória a UCP 3002 a NAND beleza alimenta a nossa NAND mas vamos lá primeiramente a gente descarta a gente já pode descartar né entre os três componentes o Power Manager né por que que a gente descarta o Power Manager porque a gente fez o teste inicial né na malha aqui ó na PS Old beleza o Power Manager ele tá fornecendo todas as tensões pro processador só não tá fornecendo essa tensão né de habilitação da NAND de 1.2 somente ela beleza só que a gente vem aqui ó na PS Old que aquela primeira malha que a gente testou né que é o feedback de retorno aí do processador para o Power Manager não tem 1.8 beleza não tem 1.8 então por isso que a gente já começa a desconfiar de quem né do processador né primeiramente aí do processador né porque o Power Manager ele tá trabalhando ele tá fornecendo todas as tensões só que ele não tá tendo feedback do processador pra permanecer ligado né e automaticamente como ele não tá recebendo esse feedback né com certeza o processador também não tá ligando né por isso que ele não tem esse feedback também não inicializa né não habilita ali o Book 10 pra poder mandar esse 1.2 volts pra NAND ok então é tudo aqui ó né está sobrecaindo né a maior parte aí pro processador próximo passo agora pessoal vamos testar o cristal oscilador aí do processador né vamos ver se o cristal tá oscilando beleza então o cristal do processador ele fica do lado de cá ó né vamos achar ele aqui no esquema elétrico deixa eu habilitar aqui pra gente poder né vamos achar aqui cristal oscilador processador então vamos aí no processador processador aqui que é o CP5000 vamos ver se a gente acha o cristal oscilador aqui em algum ponto vamos lá processador né estou procurando porque eu não sei quem é o oscilador aí do processador né então a gente tem que procurar aí na raça olha lá ap clock achei aqui pessoal ap clock então o clock do processador de aplicação então ele é o oscil 5000 beleza então ele é o oscil 5000 pino de entrada né ó xo em 24m pino de saída é xo out né out 24m então ele é de 24 megahertz vamos testar vamos testar aqui ó no pino out né pino 3 aqui ó vamos lá oscil 5000 então vamos achar ele aqui ó oscil 5000 olha lá já encontrei ele aqui na minha zxw oscil 5000 vamos ver o pino out aqui ó pino 3 então pino 3 vai enviar lá o clock olha lá pro processador funcionar beleza então vamos testar aqui ó em cima do pino out utilizando o osciloscópio vamos ver se tem 24 megahertz nesse pino aqui pessoal vamos lá então vou posicionar minha câmera aqui já volto com vocês né posicionar no osciloscópio pra vocês visualizarem aí o 24 megahertz então vamos lá pessoal já tá posicionado aqui então vamos lá deixa eu botar pra estartar meu aparelho novamente né lembrando que o aparelho tem que tá estartado aí pra gente poder testar o cristal oscilador né mesmo com osciloscópio osciloscópio pessoal quem tiver interesse aí né eu vou estar com o curso em abril né o curso aí de osciloscópio do básico avançado né aplicado aí a a smartphones né quem tiver interesse ainda tem vaga um curso semipresencial né semipresencial é EAD né então curso online só que ao vivo né então a gente vai entrar aí né o curso vai ser ministrado em 10 dias a gente vai pegar 10 dias né a noite né o curso vai ser das 20 às 22 horas ao vivo e nesses 10 dias a gente vai ver do básico ao avançado né todos os testes aí aplicados na na manutenção do smartphone utilizando osciloscópio a gente vai utilizar osciloscópio aí da da Rantec né osciloscópio mais simples um pouco e o Rigol né dois tipos de osciloscópio beleza isso aqui considera isso aí um teste básico né então vou encostar aqui ó né já havia configurado aí o o osciloscópio então pra vocês verem aí que tem né 24 megahertz né então praticamente aí ó aqui ele fica vendo medindo a frequência constantemente pessoal por isso que fica mudando a cada instante beleza né então aqui ó aqui fica mudando a cada instante ó porque ele tá lendo a frequência né passo a passo depois ele tira uma média né e coloca aqui embaixo ó então pode ver que tá batendo ó 23.9999 megahertz é 24 megahertz praticamente né então o cristal oscilador aí é um componente bem bem preciso né pode ver uma forma de onda aí né analógica 23.999 tudo 9 megahertz então tá batendo aí né o coração do processador tá batendo certinho né 24 megahertz deixa eu aumentar aqui só pra gente visualizar melhor então a gente tem aí os 24 megahertz pessoal do nosso cristal oscilador né do processador né então tudo leva a crer que a falha né realmente esteja aí no processador somente trocando mesmo né que possa ser internamente aí é ter afetado alguma região no processador ter danificado alguma região no processador e o processador não tá inicializando né o sistema beleza aí seria o caso de trocar o processador acontece muito aí nessa linha na linha de galaxy né na linha dos smartphones da samsung é esse tipo de defeito beleza é se tivesse pessoal a hora que a gente pressionasse o power ele fosse por volta aí de 300 350 miliamperes né e tirasse o dedo do power e caísse pro zero né ou seja ultrapassasse esses 150 160 miliamperes fosse pra 300 350 miliamperes e zerasse ele já teria passado o estágio do processador né então a gente poderia dizer que realmente né seria a memória NAND né que estava com defeito porque quando ele já atinge 300 350 miliamperes e zera né o processador já está praticamente funcionando então a gente iria ter 1.8 na PS old beleza então a gente cairia sobre a NAND a NAND possivelmente não estaria funcionando né aí a gente teria que ver as causas aí o motivo dela não estar funcionando então pessoal eu tirei o processador aqui né pra vocês verem né já limpei a placa e tudo né os pontos aqui ó que saíram né são pontos não conectados né já fiz já conferi aí na placa são todos pontos não conectados e agora eu vou fazer todo o procedimento né vou procurar um extenso aqui ver se eu encontro o extenso né fazer todo o procedimento se não der certo vou arrumar uma placa e vou fazer o transplante aí é uma forma de swap né trocar o processador e a memória pegar de outra placa que esteja em bom estado e transplantar pra cá primeiro o processador depois a memória né pra gente ver se volta a vida aí essa placa né mas o intuito do vídeo aí é simplesmente é de instrução né simplesmente aí passar o conhecimento pra vocês beleza então o intuito aqui não é nem tanto consertar pra vocês verem né o conserto e sim chegar no defeito né essa parte aí depois do conserto né já é mais parte técnica parte prática mesmo onde vocês tem que treinar solda reflow reballe né todo esse procedimento o intuito do vídeo é instrucional é chegar lá né chegar no ponto do defeito falar realmente o defeito tá aqui beleza esse foi o intuito do vídeo aí e eu acho que a gente logrou êxito né em chegar na falha beleza pessoal então é isso daí né agradeço aí é por vocês sempre tá se inscrevendo no canal deixando seu like aí isso é bastante importante pro canal tá crescendo valeu pessoal né até o próximo vídeo agradeço a todos valeu obrigado e aí e aí Legenda Adriana Zanotto